Fala galera do canal, beleza com vocês? Pessoal, estou trazendo mais uma matéria aqui para vocês Que curtem os vídeos de Luiz Minha Terra Mais uma vez mostrar para vocês aqui um pouco do roncador pessoal A cachoeira do roncador É um pequeno quinto que tem aqui na nossa terra Então vou estar apresentando aqui para vocês mais uma vez Já convido você que caiu de paraquedas nesse vídeo Se inscreva no vídeo pessoal Se inscreva aí, ative o sininho Deixe a tua curtida, deixe o teu comentário E vem com o Luiz Minha Terra curtir essas maravilhas Neste lugar incrível que é o roncador Vamos lá? Galera, estamos aqui No começo do roncador, na cachoeira do roncador Cachoeira belíssima Aqui do nosso rio Mundau Na nossa terra, Correntes Pernambuco Mais uma vez trazendo essa matéria para vocês que seguem o canal Luiz Minha Terra Espero que vocês gostem Curtam bastante essa natureza incrível Maravilhosa E aí, esse show de natureza pessoal Isso é natureza Sabe? Show de bola Essa é a explicação É para vocês virem, curtir aí E assistir o vídeo até o final Vamos embora Tchau 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 E aí, seu Luiz Luiz Minha Terra Olha aí pessoal Vocês acham que eu vou perder a oportunidade? Acompanha aí Acompanha Acompanha Tu tem certeza Certeza não tem não Mas eu vou Vocês estão vendo né espia Olha o clima como é que está espia Chuvoso E olha, lá vai ele Rapaz Cuidado aí menino Olha ele Olha galera A temperatura da água está mais ou menos uns 15 Ou menos Pense em uma água fria Olha Olha ele E aí Galera Aqui é onde eu estou É a cachoeira do roncador É mesmo Essa Maravilha da natureza Uma natureza Impecável Que Luiz Minha Terra Olha lá, olha o roncador Mostra essa maravilha pessoal Para vocês Olha espia Uhul Olha a água dando nele Olha, olha Eita moleque É isso aí pessoal Antônio da Silva aqui Luiz Minha Terra Aqui fazendo uma visita ao Rio Mudaú Olha lá Que beleza Olha ele Olha É isso aí galera Olha, olha Se liga Olha Que imagem Olha Olha ali Olha lá Olha Show Olha 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 ele Eita Uhul Tá fria Show de bola Galera Eee Oi Rochão Oi Maravilha Maravilha A nossa terra Hein Olha lá Oi Ele E aí Cara Ah Olha galera Roncador Pô Luiz Minha Terra Tá pro lado Olha ele Se escondendo Olha ele lá Roncador Olha Olha Sensacional Olha lá Olha Olha ele Oi 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 Se liga Vou mostrar mais pertinho aqui pra vocês Oi Oi Olha lá Ela tá com mais ou menos uns 70 centímetros acima do nível normal pessoal É chuva na nossa região e ela tá assim ó Olha Olha Que maravilha Olha 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 lá Luiz Minha Terra Show E aí Seu Luiz A experiência Do banho Uma hora dessa Vou falar uma coisa pra vocês Vou falar uma coisa pra vocês pessoal É É É algo marcante Ó pessoal 21 graus mais ou menos está a temperatura nessa região hoje A previsão pra Santana do Mundaú que é bem próximo daqui né E o cara tá aí ó Gordinho Com carinho Com carinho A experiência É única É única Não aconselho Ninguém fazer isso em época de chumas Porque Que os riscos perigo pessoal Isso aqui é pra trazer conteúdo pra vocês Mostrar essas maravilhas da minha terra Da nossa terra pra vocês Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aqui é a cachoeira do Roncador Cachoeira maravilhosa Parece um quênio né Parece que foi talhada as pedras à mão manualmente Mas isso aqui é a obra da natureza A minha terra A nossa terra A minha e a de Antônio É um paraíso Vocês já puderam ver isso aí Então pessoal A sensação A experiência é única É algo maravilhoso Tamo junto aí galera Valeu Vou dar mais um mergulho Um abraço aí a todos Deixa seus likes Se inscreve no canal Tamo junto Misturado galera É isso aí pessoal Vou encerrar por aqui Mostrando um pouquinho aqui Do Roncador pra vocês Manda um abraço pra galera aí Amantes de cachoeiras Bora pra aventura E bora preservar também O nosso meio ambiente né Bora cuidar Olha ele lá É isso aí galera Deixa o like Se inscreve Compartilha Comenta Ativa o sininho Ajuda a gente Valeu Aquele abraço É isso aí garoto